Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de como a questão do coronavírus tem impactado no mercado da radiestesia e o que está acontecendo no nosso mercado em função de toda essa bagunça que tomou conta do mundo de um mês e meio, dois meses para cá. Se você gostar desse vídeo, nos ajude dando um like e compartilhando. Como a gente sabe, tem uma preocupação muito grande de muita gente que é o que vai acontecer dentro do mercado profissional. Isso em todos os mercados. E na a radiestesia não é diferente. Ela é um mercado que também está sendo impactado por toda esta crise. porém, nós temos aí uma grande vantagem em relação a outras terapias, em relação a outras profissões, que é o que está nos ajudando no momento, que é a possibilidade do radiestesista atuar à distância. E isso, pode acreditar, é muito poderoso, ok? Porque todos os mercados estão enfrentando queda, ok? Todas as profissões estão praticamente sendo afetadas. Dentro da terapia integrativa, a mesma coisa. Praticamente todos os consultórios fechados, os terapeutas estão também sem atuar. Na radiestesia também tem um impacto, radiestesia radiônica, né? Quem atua com equipamento radiônico ou através de outros meios, também sentiu o baque dessa situação. Porém, não está sendo tão grande na nossa área, porque muitos radiestesistas já trabalham, já tem uma boa parte do seu trabalho que é focado realmente no atendimento e no tratamento à distância. E isso é, de fato, realmente algo muito interessante. Essa questão do trabalho à distância, do tratamento à distância, de uns anos para cá, tem feito com que vários profissionais do ramo terapia holística se interessem na radiestesia. Porque é sempre uma forma de você agregar, colocar uma ferramenta que você pode atender pessoas que normalmente você não atenderia. Então, eu conheço acupunturistas, por exemplo, que entraram na nossa escola para fazer curso de radiestesia justamente para poder fazer esse trabalho à distância, ok? E no meio dessa balbúrdia toda de Covid-19, nós temos recebido bastante e-mails, bastante mensagens justamente de pessoas perguntando, se eu começar a estudar radiestesia, dá para eu trabalhar à distância e tudo? A boa notícia é que dá. Dá para você atender à distância, dá para você fazer avaliações, dá para você fazer tratamentos vibracionais normalmente, ok? Boa parte dos nossos alunos que atendem, inclusive, estão em atividade. O movimento deles caiu também, mas não caiu 100%, porque eles já têm uma parte do trabalho deles que é naturalmente realizado à distância, já era feito assim antes e continua, ok? Clientes que já fecharam o ciclo de tratamento, já pagaram, eles vão continuar esse ciclo de tratamento. E da mesma forma que nós temos muita gente muito preocupada do ponto de vista financeiro, porque não está conseguindo trabalhar e não sabe bem como vai pagar as contas, nós também temos pessoas em casa que estão relativamente bem financeiramente, algumas muito bem financeiramente e que nesse momento, justamente, vão procurar alguma forma de tratamento, vão procurar alguma forma de crescimento pessoal. Observe o número de pessoas que têm se interessado em autoconhecimento nas últimas semanas, têm se interessado em temas como autoajuda e tudo mais. Isso já nos dá uma dica de como nós podemos encontrar soluções em meio às dificuldades, ok? Um outro aspecto interessante, muitos alunos meus, muitos clientes meus, têm entrado em contato comigo e se dizendo muito arrependidos de não terem adquirido um equipamento radiônico antes, porque eles estão vendo como é que estão os grupos de trabalho, como é que estão os radionicistas no momento atual, vendo a atuação desses profissionais, ok? E eles gostariam também de estar surfando aí nessa onda, né? Que é realmente bem interessante. Então, assim, o que eu queria dizer para você aí que é do meio da radiestesia, o meio da radiônica, é não entrar em desespero. Não está atendendo em consultório, comece a anunciar tratamentos à distância. Se você já tinha algum atendimento à distância, alguma forma de tratamento à distância, agora é hora de intensificar a divulgação desses processos e buscar realmente meios criativos aí para driblar essa crise. Felizmente, nós temos uma ferramenta excelente em mãos para passar por esse período de dificuldades, que é a radiestesia e a radiúnica, ok? Então, você que é radiestesista, você que é radionicista, eu sei que pode estar tendo problemas, mas nós temos ferramentas, nós temos mecanismos para superar toda esta fase. Então, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. E aproveite, comente aí embaixo o que você está fazendo nessa fase dentro do seu campo profissional de radiestesia. Você está aumentando o tratamento à distância? Você está aumentando os atendimentos? Você está divulgando mais? Está divulgando menos? O que você acha que vai acontecer no nosso mercado da terapia holística e da radiestesia? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.